Eu ofereço ao Senhor minha vida em adoração A glória de Deus se manifesta Enquanto louco, mausilas na prisão Adoravam ao Senhor e a glória de Deus se manifestou Enquanto louvamos, enquanto louvamos O poder e a glória de Deus se manifestam Enquanto louvamos Chuva de bênção que o céu derrama sobre nós Enquanto louvamos Cabeça quebradas e portas se abrem Muralhas caem, então louvamos Vem de chuvas e bênção de Deus Não parem de cair sobre nós Quando eu ofereço ao Senhor minha vida em adoração A glória de Deus se manifestam Enquanto louvamos Enquanto louvamos Enquanto louvamos O poder e a glória de Deus se manifestam Enquanto louvamos Enquanto louvamos Segura a glória de Deus se manifestam Enquanto louvamos Enquanto louvamos Enquanto louvamos Segura a palma pra mim! 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 Segura a palma pra mim!